O tema do vídeo de hoje é o que posso pedir aos guias. Sejam bem-vindos. As pessoas confundem, gente, pedir ajuda aos guias como moeda de troca. É engraçado, né? Eu já ouvi as pessoas chegarem e dizerem assim, ah, eu vou levar um bom charuto para o caboclo, vou dar um bom cachimbo para o preto velho. Será que ele vai me ajudar? Olha, você tem que dar um bom charuto para o seu caboclo, um bom cachimbo para o seu preto velho, desde que você tenha condições de dar. Porque você pode dar um cigarrinho de palha, você pode dar um charuto ali que você está podendo comprar naquele momento. E se você adquirir com fé e com amor e dar de presente para ele, ele vai receber esse presente com muito amor. Ele vai receber com muita gratificação. E ele vai usar a energia daquele charuto, daquele cachimbo, para poder te abençoar. Agora, é errado quando você chega lá e fala assim, ah, me dá o charuto mais barato que tem. Parece aquele charuto que quando você puxa até engasga, para você puxar o ar, você começa a tossir de tão ruim que é o charuto. E você vai dar para o caboclo, para o boiadeiro, para o Exu, para quem quer que seja. É errado. Você tem que dar de acordo com as suas posses. Mas é errado você também dar o mais barato. O mais barato, você chegar e pedir, me dá o mais barato. Tem que ser de acordo com as suas posses. Porque a espiritualidade, ela é onisciente. Ela sabe se você pode ou não pode. É engraçado que às vezes eu vejo as pessoas economizarem com charuto, mas gastar o final de semana inteiro com pizza, com cerveja, com balada, com drinks, com coquetéis, e gastar o final de semana inteiro mais de 100, 200 reais, mas não compra um bom charuto, um bom cachimbo para o preto verde. Isso não é moeda de troca. Isso você está dando porque você quer, porque é a sua fé. Você está dando esse charuto e esse cachimbo porque você quer dar o melhor para a sua espiritualidade. E é isso. E é errado a gente pensar que eu vou dar um charuto bom, vou dar um cachimbo bom, e eles vão me ajudar porque eu estou dando. Está errado isso. Espiritualidade não é moeda de troca. E existe também a questão do agradecimento. A gente pede as coisas para a nossa espiritualidade. A gente vive pedindo, na realidade. Eu sou um que vive pedindo. Vive pedindo o dia todo. Eu falo que quando eu vou fazer uma oferenda, um ato magístico, eu tenho um pergaminho enroladinho e jogo ele e começo a ler. Mas eu também não esqueço de agradecer. Eu agradeço. Tem até um ponto da nossa casa, do Senhor Exu do Pântano, que fala assim, tem que pedir, merecer e agradecer. Mas não se esqueça. Tem que pedir, merecer e agradecer. Ou seja, você pede, você merece, mas você também agradece. Isso é demais importante, gente, vocês saberem a parte do agradecimento, a parte do seu envolvimento com os guias. Porque os guias não estão ali de cabide para te atender. Então, quando você agradece a presença deles na sua vida, é muito importante. Tenha o hábito de pedir. Tenha o hábito de se conectar. Mas tenha também o hábito de agradecer. Como você chegou nessa conclusão de que pode pedir ajuda aos guias? Olha, gente, não existe nenhuma receita de bolo, não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nada que está pronto e você tira da gaveta. Mas não, não existe. É tudo um passo a passo. E eu tive uma vivência de terreiro. Eu tenho 54 anos de Umbanda. Eu tive uma vivência de terreiro e tenho essa vivência até hoje. Eu vivencio como filho de santo até hoje e vivencio sendo dirigente de um terreiro até hoje. Eu vivencio os dois. Eu sou chefe de terreiro da minha casa e sou filho de santo da casa da minha mãe. E eu brinco com os meus filhos aqui e falo assim, como é bom ser filho, cara. Porque lá a minha mãe cuida de mim. Eu consigo conversar com a minha espiritualidade. Eu consigo me conectar melhor com a minha espiritualidade. Enquanto que no terreiro, ao qual eu sou dirigente, a cobrança é maior. Porque você tem que estar o tempo todo online, o tempo todo ligado para poder ajudar as pessoas aqui em procura e deixar fluir o guia para ele poder trabalhar. Então é a vivência dentro de um terreiro. E na realidade eu tive muitos bons mestres na minha vida. Eu tive minha mãe, benção manha! Tive minha mãe, que sempre me orientou, sempre me guiou. Nossa, tive pai Inésio Spadoni, mãe Joane Imparato, pai Rubens Saraceni, mestres carnais, né? Que estavam encarnados, que puderam orientar. Meu avô, pai do Orval José dos Santos, que na realidade eu brinco, eu falo, que se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje e pudesse voltar um tempo atrás, uma das coisas que eu mudaria era a minha conduta com o meu avô. Eu coloaria nele e sairia grudado na perna dele, sugando tudo que ele poderia me ensinar a respeito da espiritualidade. E os nossos mais velhos sabem muito, gente. Como sabem? Vocês não têm ideia. Não têm ideia, gente. Nossa, e olha, e todos esses mestres carnais me mostraram o caminho. Mas pra você entender que um bom dirigente, ele tem que te mostrar o caminho, ele tem que te dar asas pra voar. Um bom dirigente espiritual é aquele que te dá asas, mas também te dá raiz. Te dá um galho pra você poder pousar. O que que adianta só te dar asas pra você voar e falar se vira se quando você precisa beber água, se quando você precisa descansar, você não tem um galho onde pousar. O que que adianta? Então eu sou muito feliz porque todos esses mestres carnais que me conduziram na espiritualidade, eles me deram asas pra voar, sim. Mas sempre colocaram um galho pra que eu pudesse pousar quando eu cansasse. quando eu tivesse cansado, quisesse beber água, quisesse descansar um pouquinho. E eles me mostraram, gente, que os guias não são gêmeos da lâmpada. Que os guias não são aquelas moedas de troca que você acende o charuto e já chega ali e já tá resolvendo tudo. Eles me ensinaram que não é assim. Eles me ensinaram que é que não é colocar o banquinho do preto velho e o preto velho seita e tá resolvendo tudo com a benção. Não é assim. Que o Exu da lugar galhada vai resolver tudo. Não, eles me ensinaram que eu tinha que fazer a minha parte. E que a conexão que os meus guias me ensinam, me explica, mostra que a verdadeira espiritualidade representa o que todos podem alcançar. Que é a fé. Mas pra alcançar, eu preciso de fé e dedicação. Essa é a chave. Fé e dedicação. A primeira vez que eu tive que pedir algo muito importante pra espiritualidade, eu vou te falar que foi a primeira vez que eu tive que pedir algo muito importante pra espiritualidade. Eu estava demais fragilizado. Meu filho estava internado na UTI. Estava entubado, correndo risco de vida. Olha, eu já tinha pedido de tudo pra espiritualidade. Já tinha pedido um emprego melhor. Já tinha pedido grana. Já tinha pedido de tudo. Mas a primeira vez que eu me conectei de verdade com a espiritualidade e pude sentir os guias trabalhando comigo foi quando meu filho estava internado, estava entubado. ali eu consegui, mesmo que desesperado, eu consegui respirar, eu consegui me conectar, mesmo passando por aquela dificuldade ali de chor... chorando, eu consegui me conectar. e eles me mostraram que com fé, com os pedidos que nós estávamos fazendo, com as orações, nós poderíamos ser ouvidos. E que existia muitos espíritos nos erros se encaminhando para ajudar o meu filho. Sabe o que... o que me liga nisso? Que eu pedia tantas coisas banais, tantas coisas banais para a minha vida, que eu era jovem, eu pedia tantas coisas banais, mas no momento que eu precisei fazer algo importante, eu pedi algo importante. E graças a Deus a espiritualidade ouviu e Deus ouviu. Olha, eu não vou contar toda a história do meu filho aqui hoje, não. Mas para você entender, meu filho saiu do hospital sem enxergar, sem falar, sem mover os braços e sem mover as pernas. Hoje ele tem uma sequela? Sim, tem. que para mim não é nada. Toca tambor, canta pra caramba, canta horrores no terreiro, recebe pontos através da conexão que ele tem com a espiritualidade dele, recebe cantinhas maravilhosas que alegram as nossas giras e nos dá provas. E nos dá provas viva de que quando você perde com fé, com amor e abdica do mundo mundano, você consegue alcançar. daquele momento em diante eu consegui entender o verdadeiro significado da conexão com os guias espirituais. e aí você pode me perguntar agora, então eu só não posso pedir abertura de caminho, não posso pedir dinheiro, isso eu não posso pedir? Olha, o guia não vai te dar dinheiro, mas ele pode abrir os seus caminhos para que você consiga, através do trabalho, através de situações honestas, você consiga, você possa conseguir abrir os seus caminhos e conseguir um bom emprego, uma boa oportunidade de trabalho e conseguir alcançar a sua liberdade financeira ou você vai conseguir trabalhar. Só que muitas vezes os guias te mostram um caminho e você não segue esse caminho. Eles te mostram exatamente aonde você tem que passar e você não olha esse caminho porque você está com a viseira fechada. Eu vou ser bem sincero com vocês. eu conheço pessoas que vão no terreiro de Umbanda e acreditavam piamente que tinham que chegar no pé do caboclo, no pé do Exu mais precisamente e pediam riqueza. Eu quero riqueza. O Exu gargalhava e falava assim, tá bom. Quando eles viravam as costas, eu escutava nitidamente o Exu e ele falava assim, ele se esquece que a maior riqueza que ele tem é a saúde. Ele quer outro tipo de riqueza. Não é errado você pedir um emprego melhor. não é errado você pedir uma oportunidade onde você possa ter uma liberdade financeira. Não é errado você pedir passar num concurso num concurso numa seleção. Não é errado você pedir isso. Não é. Porque você está pedindo algo que você vai trabalhar, que você vai estudar para alcançar isso. E os guias eles são assim. Eles abrem os caminhos para que você se conecte a eles e através dos valores que eles têm eles depositam no seu mental para que você possa alcançar o que você pediu. Isso é fato. Algumas pessoas pensam que só pode pedir para os seus guias se souber o nome deles. Principalmente os médios iniciantes. Os médios iniciantes eles falam assim, ah, mas eu tenho que saber o nome do meu guia, eu tenho que saber se é Exu, se é Pombagira, se é Caboclo, se é Caboclo, se é Pombagira, se é Pombagira. E ele se esquece que até despertar essa curiosidade dele, os guias sempre estavam ali trabalhando com ele. Sem ele ter essa curiosidade. E o correto é você buscar essa conexão para que ele com o estudo, para que ele com o tempo, para que ele com a sua dedicação e a sua fé te revele naturalmente o nome dele. oras, pensa comigo, pensa comigo, pensa, se você pegar uma vela, eu consagro essa vela ao Exu que trabalha comigo e peço-lhe proteção, que envolva o meu mental, o meu corpo, o meu espírito, para que eu consiga arrumar um emprego de trabalho, uma oportunidade de trabalho. e caso tenha algo que esteja atrapalhando esse meu caminhar, que a sua vibração divina nesse momento possa se expandir a minha volta à direita, à esquerda, ao alto, embaixo, à frente ou atrás, para que eu seja protegido e afastado de mim essas energias negativas. Eu precisei usar o nome? Não. Eu só me conectei e pedi. Agora você tem que saber pedir. Essa é a realidade. Desculpem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você tem que saber pedir. E aí você me pergunta, por que saber pedir algo aos guias, aos orixás, é importante? Bom, primeiro, eu tenho usado uma palavra aí que está causando um desconforto nas pessoas, que as pessoas comentam nos comentários, dão risada, e não entende. E não entende. Então, tudo bem, eu vou falar aqui. Os orixás têm seus fatores. O que são fatores? Fatores são as características dos guias. Eu vou te dar um exemplo claro. Você vai no pronto-socorro, você passa pelo clínico geral, mas se você precisa de uma especialidade, por exemplo, pneumologista, você vai ser encaminhado para o pneumologista. mas você está mandando o clínico, por que ele não te atendeu? Porque não é a especialidade dele. Porque ali a especialidade dele é a emergência. Você já passou pela emergência, agora você tem que ir profundamente para um tratamento longo. É isso que é o fator, que é as características. Você pode pedir para todos os orixás, mas se você conhecer o fator, a característica, as qualidades, os adjetivos dos orixás e dos guias, você vai direto e você vai aprender. Lembra que cada guia também, gente, tem o seu campo de atuação. E se você entender o campo de atuação de cada guia, você vai saber, por exemplo, como pedir a saúde, abertura de caminhos, mesmo que todos os orixás possam atender o seu pedido, mas você tem que redirecionar os seus pedidos corretamente. E sabendo pedir corretamente, você vai alcançar o seu objetivo o mais breve possível. Só sabendo disso, gente, já vale a pena essa semana, né? Essa semana meio fundamenta que está fantástica, gente. Eu estou até emocionado de estar gravando aqui hoje com vocês, de estar falando com vocês. Olha, eu sempre falei na minha vida que o orixá é onipotente e é onisciente. Se ele é onipotente e ele é onisciente, então ele pode entender o meu pedido corretamente e eu não preciso ficar me redirecionando. você está correto até a página 2. Ele é onisciente e ele é também onipresente. Se ele é onipresente, ele sabe que você sabe que você pode ir direto para Oxalá. Então ele fala, meu, larga de preguiça, caminha um pouco. pede para Oxóssi que Oxóssi vai lhe dar a bênção, vai lhe dar a prosperidade. Pede para Xangô que Xangô vai lhe dar o equilíbrio. Nós estamos aqui para te ajudar, mas você precisa se ajudar também. Não é isso? Basta você entender esse processo. E qual é o melhor momento para pedir algo aos guias? Alguém sabe me dizer qual é o melhor momento para pedir algo aos guias? Não é no momento que você está desesperado. Não é. Não é no momento que você está precisando. Não é. O melhor momento para você pedir aos seus guias é diariamente. E você ir renovando a cada dia que passa os seus pedidos de acordo com o que você vai recebendo, de acordo com as bênçãos que você vai recebendo, você vai mudando os seus pedidos. E você cria à sua volta uma tela vibratória de proteção. Você cria uma rede de proteção. Porque você todo dia você se conecta. Todo dia você tem o seu dia a dia do médio. você só é médio dia de gira? Você só é médio dia de trabalho? Não. Você é médio todos os dias. Nos dias de gira você vai praticar a sua religiosidade. Você vai praticar a sua religião. Agora, você tem que se conectar todos os dias. Você tem que fazer a sua conexão todos os dias. um minuto que seja. E para isso nós estamos fazendo agora minuto de conexão. Me segue lá no Instagram. Me segue no YouTube aqui. Clica no sininho para você receber todas as notificações. Clica duas vezes lá para receber todas as notificações. No sininho aqui do YouTube para você receber todas as notificações. Você que não está inscrito está chegando aqui agora se inscreva para você receber todas as notificações. Eu tenho certeza que você criando esse hábito você vai criar uma tela uma rede de proteção. E você tendo essa rede de proteção você está se prevenindo contra ataques da espiritualidade inferior. E você se prevenindo contra ataques da espiritualidade inferior nós temos maior facilidade de se conectar com a espiritualidade superior. calma isso não significa que você não pode mais tomar sua cervejinha que você não pode mais escutar o seu samba que você não pode mais ir no restaurante não é isso. Você pode mas você tem que ter todos os dias um minuto de conexão. E você tem que ter pelo menos uma vez na semana o seu ritual de conexão aí é mais que um minuto é muito mais. Mas não leva muito tempo não leva uma hora não leva 30 minutos não leva. E para isso é um passo a passo. Tá pai Paulo de quanto de quanto de quanto em quanto tempo eu poderia pedir ajuda ao meu guia? Tem um tempo estipulado? Olha eu vou ser bem sincero com vocês sabe é muito importante essa pergunta de quanto em quanto tempo eu deveria pedir ajuda ao meu guia. E eu vou contar para vocês um caso aqui que aconteceu comigo foi bronca que eu levei bronca do preto velho aconteceu um caso que no meu entender era uma injustiça eu acendi vela xangô justiça passou alguns dias xangô justiça passou mais alguns dias xangô justiça e eu pedindo justiça 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 olha eu não lembro se foi antes de completar uma semana ou se foi quando completou uma semana eu não lembro eu levei uma bronca do preto velho levei uma bronca que ele chegou e falou eu tenho mediunidade de audição antes que alguém antes que alguém pergunte se ele incorporou ou não eu tenho essa mediunidade de audição eu ouço mas não é também quando eu quero não é quando eu quero eu quero ouvir não é não antes que alguém me fale eu estava lá me preparando para acender a vela para assustei levei aquele susto primeiro o que você está fazendo aí eu primeiro tomei o cuidado se for um espírito de luz que seja bem-vindo se não for fica quieto menino sou eu sou eu velho Manuel oh meu pai sua benção já abriu o sorriso quero saber o que você está fazendo não estou acendendo uma vela para Xangô pedindo justiça você já não acendeu já meu pai quantas vezes meu pai eu tenho acendido ao longo dessa semana você quer justiça ou você quer vingança não entendi meu pai eu quero justiça você sabe o que aconteceu e tá 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 eu quero justiça rapaz justiça então a justiça não é surda então se você pediu justiça a justiça já ouviu espere ela agir agora espere ela dar a conclusão dela e saiba que o tempo seu não é o tempo dela você já pediu não pediu já então confie confie agora confie no seu pedido confie no que você é agô meu pai agô é ah meu filho mas você tem que entender que você tem que pedir sim mas não fazer da espiritualidade o ouvido da espiritualidade pinico né ele não falou pinico viu gente ele falou outra coisa mas não adianta você ficar cuspindo toda hora na espiritualidade o que você quer pelo jeito que você tá falando você tá querendo vingança não meu pai eu não quero vingança não é isso então eu tô te ensinando você já pediu agora quieto escute sim senhor então assim gente eu quero por exemplo um emprego eu vou lá na segunda-feira ou hoje segunda-feira eu vou lá e peço pro Exu emprego eu pedi pro Exu emprego deixa passar pelo menos sete dias que é um ciclo né um ciclo de sete dias é pra pro Exu poder trabalhar na segunda-feira que vem Exu já se passaram sete dias ainda não foi o caso de eu receber mas eu sei que no tempo certo eu vou receber está aqui a vela agradeço por já fez por mim até agora e se possível Exu que o senhor possa me ajudar para conseguir o mais rápido possível deixa pedir mas a pergunta é de quanto em quanto tempo eu poderia deveria pedir algo ajuda ao meu guia você pode pedir todos os dias mas você tem que ter o bom senso olha eu posso pedir pro seu flecha certeira hoje meu pai tô com problema aqui de saúde você pode me ajudar amanhã meu pai a Kátia tá com problema de saúde você pode ajudar ela depois de amanhã meu pai a minha família tá com problema financeiro você pode me ajudar olha mudou os problemas agora se eu chegar amanhã meu pai tem problema de saúde 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 ele já sabe você tem que ter discernimento quando pedir também de quanto em quanto tempo eu acho que de sete em sete dias é um tempo legal pra você pedir tá é acho que é um tempo por que que eu acho porque completa um ciclo né mas o tempo da espiritualidade é diferente do nosso por isso que eu falo eu acho tá quando eu vou na gira posso pedir a mesma coisa pro guia que eu tenho que eu tenho pedido na minha casa pro meu guia em casa eu pedi pro meu guia mas quando eu vou na gira posso pedir pra outro guia olha você pediu pro seu guia na sua casa você confia você tem fé então seja honesto salve Cabuclo X eu já pedi pra minha espiritualidade mas se vós puder ajudar a minha espiritualidade também eu tô precisando disso não chega lá pedindo falando ó eu quero que vós me ajude já cheguei eu já pedi e se vós puder ajudar a minha espiritualidade a me ajudar eu vou ficar feliz pronto agora vamos mudar a pergunta quando eu vou numa gira eu posso pedir a mesma coisa pra mais de um guia por exemplo passei pela consulta com o guia A depois passei pelo B depois passei pelo D depois passei pelo E passei pelo F passei pelo G pedindo a mesma coisa gente eu não acho que isso é fé eu acho que isso é falta de respeito eu falto que é eu acho que é falta de respeito e falta de fé no guia que você passou se você passou por aquele guia confia se por algum motivo ele te deu motivos de não ter fé no que ele disse então peça ao Camboni eu quero passar direto pro chefe da casa e quero explicar o que aconteceu meu pai quando eu passei pelo guia A aconteceu isso 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 eu tô pedindo a vossa ajuda assim, assim, assim por que ir direto ao guia-chefe da casa? porque você vai tá cortando muitas vezes o mal pela raiz você vai tá cortando algo que pode estar atrapalhando aquele médium e você tá ajudando o médium você não está dedurando o médium então fiquem cientes disso olha infelizmente tem muita gente que não tem a sabedoria não tem o conhecimento e pensa que vem aqui na gira na minha casa faz um pedido aí vai na gira na casa da minha mãe faz o mesmo pedido aí vai na gira de ciclano faz o mesmo pedido e vai correndo gira fazendo N pedidos e pensa que assim vai fortalecer pra que ela possa conseguir pra que ela possa conseguir o que ela precisa a espiritualidade como eu falo os orixás são onipresentes e oniscientes os guias não são onipresentes e oniscientes os guias de trabalho não eles tem mais o que fazer mas quando eles vão recorrer as forças superiores a eles opa mas esse esse cabra aí fez o mesmo pedido lá no terreiro do pai Paulo Ludogero e fez agora no pai ciclano e fez agora na mãe fulano o que aconteceu lá no pai no Paulo Ludogero lá faltaram com respeito com ele não não faltaram não é ele que saiu em desespero mesmo os guias não vão te punir porque eles não vão te punir os orixás não vão te punir mas eles já vão ver que você faltou com respeito e tenha certeza mais dia ou menos dia você vai ser alertado disso então é melhor você se cuidar e não fazer o errado outra coisa também alguém me passou uma demanda alguém me mandou uma demanda posso devo pedir para que o meu guia mande de volta esses dias eu perguntei para uma pessoa que me mandou uma mensagem ela falou assim eu estou com uma demanda muito forte e eu perguntei como é que você sabe que é uma demanda ah eu fui no terreiro e o guia ele falou se ele falou ele não cortou se ele viu que era uma demanda ele não cortou como é que ele deixou você sair de lá com a demanda aí a pessoa ficou parada não falou mais nada eu não sei explicar para o senhor o porquê então é assim porque quando um guia vê uma demanda ele tem que cortar ele não vai deixar o consulente saindo para a rua fora correr no perigo correr no risco com a demanda pegando pelo menos é assim que eu aprendi com os guias de luz é assim que eu aprendi com a espiritualidade superior um guia de luz não falta com o consulente não falta com o assistente não falta com o médio se vê que está com demanda ele vai lá e corta pelo menos foi isso que eu aprendi na minha vida pelo menos foi isso que eu aprendi com o seu flecha certeira que todas as pessoas que passam por aqui ele fala as pessoas tem que vir no terreiro e sair se sentindo melhor se sentindo melhor se elas saírem daqui se sentindo pior tem alguma coisa errada ou saindo com dúvida ou com falta de esperança tem alguma coisa errada então mas voltando a pergunta alguém me mandou demanda posso? devo pedir para que o guia mande de volta? cara você não é juiz você não é julgador deixa isso para que os guias resolvam deixe isso para que os guias entreguem para Xangô nesse momento se o guia está com você pode ficar sossegado ele vai tomar conta ele vai entregar para Xangô ele vai cortar agora você tem que se cuidar você tem que ter as suas conexões diárias você tem que pedir um reforço na sua proteção você tem que entender o que aconteceu se você baixou a sua vibração se você passou por algo nervoso se você passou por alguma situação que te fez cair de vibração e aí sim você foi digamos açoitado pela espiritualidade inferior e você acha que é uma demanda de repente é uma reação de uma ação sua de uma vida anterior é e quando você baixou a vibração veio para cima de você interessante né mas é isso mesmo mas é assim que acontece como melhorar a minha forma de fazer pedido aos guias olha eu acho que o conhecimento é tudo o conhecimento é tudo acho que você tem que entender realmente os fatores as características os guias os valores das entidades espirituais eu sempre falei isso na minha vida toda antes de querer incorporar uma entidade incorpora os valores dela antes de querer sair por aí gritando iô falando eegre fazendo um gestinho do laço ou dando a gargalhada de Exu e da Pombagira incorpore os valores que elas nos têm você incorporando os valores que elas te têm você vai entender melhor a sua mediunidade você vai entender melhor o que os guias têm para te ensinar o que os guias vão te passar existe alguma exceção em que pedir não é bom pedir ajuda aos guias não é bom existe alguma alguma exceção o que vocês acham eu falei que você pode pedir de tudo para os guias espirituais você só tem que saber pedir da maneira correta mas existe alguma exceção aonde eu fazer um pedido ao guia espiritual seria algo ruim o que vocês acham vamos lá então olha não é negativo mas é garancioso quero ficar rico bom vai ficar rico trabalhando vai ficar rico fazendo por merecer peça oportunidade de trabalho peça oportunidade de vencer não quero ficar rico vingança pedir mal aos outros pedir a mulher do outro o marido do outro da outra pedir o namorado pedir a namorada pedir que rompa o relacionamento de alguém ah mas isso eu vou pedir para o Exuio e para a bombagira está errado Exuio e a bombagira não faz isso não faz se você aprender o que faz está errado está errado e entenda uma coisa tudo o que nós fazemos aqui na terra tudo todos os nossos pedidos que nós fazemos aqui na terra é escrito no livro no livro de Xangô no livro da sabedoria no livro do equilíbrio no livro da justiça todas as nossas ações boas vai para o livro de luz e todas as nossas ações que não são boas vai para o livro sem luz eu quero que meu livro de luz seja pesadão eu posso vibrar negativo em algum momento claro que eu posso porque eu sou um ser humano mas eu tenho que me arrepender e pedir perdão eu tenho certeza absoluta que se você se você começar a pedir perdão dos seus atos fatos ações pensamentos e se entregar e se conectar com seus guias com a sua espiritualidade a sua vida vai melhorar eu tenho certeza disso absoluta eu tenho certeza absoluta disso mas você tem que ter o começo você tem que ter o start e você pode estar agora me perguntando passe uma dica aí de como me conectar e pedir algo com fé aos guias Tiago Adantes boa noite Juliana Sena boa noite Marcia Mara boa noite Luiz Carlos Lima boa noite salve a todos Sueli Aparecida Kentaro boa noite Brasil bom dia Japão bom dia Japão seja bem vindo a nossa live de aquecimento viu Kentaro vamos estudar essa semana inteira vamos estudar a semana inteira inteira que vem tá bom Lenin minha filha boa noite Deus te abençoe hoje e sempre Edneia boa noite Maria Maria Luaves Maria Luaves boa noite Silvana Valpone boa noite Lucila Nicasso boa noite Luiz Carlos Lima o que vale é o amor envolvido com certeza sempre é o amor envolvido simples e fácil é isso mesmo Luiz Daniele Oliveira mas não se esqueça não basta querer tem que merecer acreditar e agradecer é essa é a frase do eixo do pântano ainda bem que eu sempre tenho uma filha de santo me ajudando ainda bem que eu sempre tenho uma filha de santo me ajudando Tini Reis boa noite a todos Trequim Trequim açaíteria acho que é isso não sei Mauri Machado boa noite Dona Marabuce boa noite espero que minha filha já tenha passado aí na casa da senhora e tenha entregado o livro para o senhor Dilson Tiago Barbosa boa noite Renato Ribas boa noite gente eu não sei se tem uma pessoa que comprou o livro comigo eu mandei o e-mail e ela não responde se ela estiver aqui na live ajuda eu responde o e-mail Neuza de Faria Nogueira Santos boa noite Maria Lúcia de Medeiros boa noite boa noite Maria Lúcia de Medeiros Sandra Gomes Axé Rafael Jorge Axé está sem áudio está sem áudio meu Deus eu acho que não porque senão o pessoal já tinha dado petir aqui comigo já eu acho que está funcionando o áudio sim Elcio Carlos boa noite Alexandra Vaz como é que está a mamãe como é que está a família toda Deus nos abençoe de sempre Beatriz Gratidão Maria Aparecida Murá boa noite Garagem da Marcenaria seu Adilson Deus nos abençoe de sempre o senhor recebeu o livro da minha filha seu Adilson vamos lá então que bênção seu filho venceu graças a Deus venceu e está hoje cantando pra caramba graças a Deus graças aos guias graças aos orixás Beatriz Veras Pai sua bênção Axé Cara Wiest boa noite Mônica Coutinho boa noite Beatriz estou há um ano na Umbanda e só recebo caminhos abertos sempre sou atendida com amor Axé Axé que prevaleça acima dos tempos hoje e sempre Sandra Cristina boa noite Vlamir Agostino da Silva boa noite Vlamir seja muito bem-vindo Nádia Saldanha boa noite Nádia seja muito bem-vinda boa noite já estou amando esse bate-papo obrigado Rosini Silvia Tavares boa noite Sheila da Câmara boa noite Ken Tarou tem que trabalhar depois eu vejo de novo muito Axé gratidão e Axé para as pessoas da live também Axé meu irmão bom trabalho Stings Axé acho que é isso Axé Juliana Sena Axé Ken Tarou como saber se sou médium olha nós temos que entender primeiro Silvio que todo mundo tem um grau de mediunidade todo mundo tá se a sua pergunta é como saber se sou médium todos nós temos um grau de mediunidade todos nós mas não significa que eu sou médium de incorporação não significa que eu sou médium psicógrafo não significa que eu sou médium ouvinte ou vidente não é isso todos nós temos um grau de mediunidade nós temos é que desenvolver a mediunidade e o melhor lugar para desenvolver a mediunidade é você vivenciando dentro de um terreiro e estudando tá e aí fica meu convite Silvia participa do nosso estudo do nosso método me fundamenta que lá eu falo muito sobre mediunidade eu falo muito sobre sobre espiritualidade Beatriz Veras parabéns pai gratidão Beatriz vou fazer firmeza da minha pomba gira opa aí peça por nós peça por nós hein Bela Bela Landin paz sua bênção Deus abençoe hoje e sempre todo dia em um certo horário eu entro em contato com meu mentor espiritual tá perfeito é isso mesmo não sei quem é pois estou em desenvolvimento e sempre converso com os guias que me acompanham tá perfeito é isso mesmo é isso mesmo a justiça não é surda é não precisa dar risada de mim né caramba meu o pessoal vai ali pega justamente o pate que eu lembrei e coloca ali só pra lembrar tá certo tá certo essa eu mereci essa eu mereci mesmo mereci é tem cada bronca eu vou te contar viu mas essa eu mereci eu mereci e Gil Dalecar boa noite tem um processo que dura 23 anos já ganhei duas vezes mas o INSS não muda minha CTC como afirmar meu pedido Silvia eu vou ser bem sincero com você infelizmente nós moramos num país onde tudo demora tudo demora tá e não é culpa da espiritualidade isso não é tá mas nós podemos pedir pra que seja acelerado isso a lei ó você já ganhou duas vezes não é isso então agora nós podemos pedir por lixar tempo pra que o tempo acelere pra que seja dada a mudança do CTC que você se quer uma boa pedida pedir por lixar tempo tá bom Cláudia Inês dos Santos boa noite Cláudia seja muito bem-vinda Juliana não é a Juliana é X Renan X Renan Rodrigues acho que é isso essa sua história serviu perfeitamente pro momento que tô vivendo agora eu não sei qual história que foi tá se foi a do meu filho ou se foi a a da bronca que eu levei mas eu fico feliz que a minha vivência possa poder ajudar você irmão fico muito feliz e a gente sempre faz isso aqui a gente fala das nossas vivências das nossas experiências pra poder ajudar ajudar a todos vocês pra que vocês não fiquem perdidos Deise Figueiredo boa noite Rosângela Aparecida Ademessias Matinhas de Castro boa noite Argentina Carneiro boa noite salve o caboclo perna branca o que caboclo tem um pé de babosa há mais de dois anos do nada nasceu um pé de arruda no mesmo vaso eu acredito que foi presente na espiritualidade uma forma da espiritualidade se mostrar presente e olha só babosa é uma erva de Ubaluaê de Nanã de Oxalá é uma erva da ancestralidade é a erva dos anciãos e arruda e arruda é uma erva de preto velho sabedoria ancestralidade olha que show boa noite Zilman Marcia Mara excelente explicação gratidão não lembro qual foi o assunto mas gratidão tinha um pé de melícia e ele secou completamente no lugar nasceu um mato antes de arrancar pesquisei pesquisei o que era e vi que é uma erva muito usada na Umbanda se chama erva de bicho erva de bicho é uma erva de umulú nossa é muito boa essa erva excelente essa erva por sinal muito boa pra fazer descarrego fazer fazer alguns trabalhos aí muito boa muito boa mesmo inclusive na na fitoterapia ela tem algumas funções também que não me lembro agora em questão de saúde que ela ajuda bastante boa noite boa noite Canadá olha só do Canadá salve salve meus irmãos aché nós estamos chegando no Canadá gente nós estamos no Japão Canadá Espanha Portugal família meu fundamento está se expandindo só alegria Argentina carinha que assim seja me chamo Marcos boa noite estrenches isso ainda tem alguma sigla a ver com super herói com algum game alguma coisa ou nada a ver Laércio Oliveira boa noite Axé Silvana Valpone boa noite Gladys minha filha a gladiadora Deus te abençoe hoje e sempre Cícero Coelho boa noite um abraço quente e arrochado Juazeiro do Norte terra do Padim Cis sua benção meu Padim Cis Juazeiro do Norte Ceará sabe que um dos meus sonhos é conhecer a imagem do Padre Cícero um dos meus sonhos que será concretizado se Deus quiser Kelly quando o assunto é proteção é errado pedir para vários guias deixa eu tentar entender a sua pergunta eu vou pedir proteção para o Caboclo que me assiste para o Caboclo para o Preto Velho e para o Ixu que me assiste estou pedindo proteção para eles então é assim quando eu acendo o velho para a direita eu peço proteção quando eu acendo o velho para a esquerda eu estou pedindo proteção aí não é errado agora seria errado você por exemplo vai no terreiro A pede proteção vai no terreiro B e pede proteção vai no terreiro C e pede proteção confia no terreiro A você já fez o pedido tá bom Maria Caldeira dos Santos boa noite muito axé Rosinei gratidão a gratidão é minha Marilene Freitas boa noite boa noite Marilene o Gabriel e o Ariel já estão casados puxa e nem me convidaram para o casamento sacanagem preciso que me ajude no inglês preciso abrir meus ouvidos abrir os ouvidos estudar o estudo você pode pegar com o Mãe Obá que ajuda muito na concentração para você concentrar sabedoria é pedir para a Mãe Nanã agora expandir o seu conhecimento seria o Xosse já tirei as três dicas aí ó para quem pedir gratidão axé a Mãe